Sinto muito por você não estar mais do meu lado Sinto muito mais por mim, por ter acreditado Tantas vezes eu achei que era só a gente Tantas vezes eu achei que não foi suficiente Sofri muito Mas não tô aqui pra revirar nosso passado Nem pra te julgar sobre o que você fez de errado Mas enfim Essa história ficou no passado Agora eu penso no meu lado E sou mais feliz Muito mais feliz Vinda bem, assunto encerrado Meu coração já tá fechado Pra você é o fim Pra você é o fim Sinto muito por você não estar mais do meu lado Sinto muito mais por mim, por ter acreditado Tantas vezes eu achei que era só a gente Tantas vezes eu achei que não foi suficiente Sofri muito Mas não tô aqui pra revirar nosso passado Nem pra te julgar sobre o que você fez de errado Mas enfim Essa história ficou no passado Agora eu penso no meu lado E sou mais feliz Eu penso no meu lado E sou mais feliz Meu coração já tá fechado pra você Pra você é o fim Sinto muito por você Sinto muito por você Sinto muito por você Sinto muito por você Sinto muito por você